A Câmara de Vereadores de Fagopilha promoveu audiência pública na noite da quinta-feira para tratar sobre dois projetos de lei que estão em tramitação na Casa Legislativa. Um deles diz respeito sobre a não incidência de contribuição para melhorias em três vias públicas e o outro projeto de lei estabelece a isenção no pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU, para igrejas e templos religiosos que estão ocupando locais alugados ou locados. A audiência pública foi presidida pelo vereador Roque Severnini, presidente da Comissão de Finanças do Legislativo Municipal. O secretário de Finanças do município de Fagopilha, Plínio Balbinotti, compareceu ao legislativo para explanar sobre os dois projetos de lei. O titular da pasta de finanças do município considerou bastante oportuna a audiência pública promovida pela Câmara de Vereadores de Fagopilha. Sim, o projeto então é o 35 agora de 2020 e são três ruas importantes aí do nosso município. Duas delas são no bairro São Luís, próximos a uma praça, próximos ao Colégio Ângelo Quiele. Eram ruas ainda com chão e foram pavimentadas com grandes áreas que são do próprio município, não teria o porquê de cobrar uma contribuição de melhoria para o município. E são de interesse. E mais uma rua que liga o bairro Vicentina com o São Luís, uma rua bem importante também com área verde. Então o projeto de lei prevê a não cobrar as melhorias feitas nas ruas dos contribuintes, mas elas são de interesse do município e quando é do município, das pessoas que trafegam por aquelas ruas. O bairro São Luís é um bairro extremamente movimentado, próximo à escola, praça, tem a praça latina. Eu acho que isso é importante. E o projeto 40, então esse aí eu comentei na audiência pública, nós falamos, eu falo muito de justiça tributária, eu acho que nós temos que cobrar de igual para todos. Nós, por exemplo, cobra de um e não cobra de outro. E aí o que o projeto prevê? Já estava na Constituição, para não cobrar IPTU dos templos, que eram propriedade da igreja ou de qualquer culto de religião. Os que tinham aluguéis, que pagavam aluguel, eles tinham que pagar IPTU. Agora tem uma emenda constitucional promulgada em fevereiro desse ano. Ele também isenta os templos que são alugados. Eu acho corretíssimo a finalidade de um templo que tem um imóvel. E do que não tem um imóvel é a mesma, é um trabalho social, de igreja, de crença, de religião, de fé, de trabalho, de orientação, como bem colocou o vereador e pastor Davi. E aí para um tu cobra e para outro tu não cobra. E eu até comentei na audiência, quem tem a propriedade do imóvel não paga. Quem tem alugado, que em tese, de repente, é uma igreja que está se constituindo e tem uma necessidade maior e estava pagando. Então esse projeto de lei, eu acho que ele vem em boa hora. Essa contribuição sempre faz diferença para o município, mas não é nada decisivo. E eu sempre vejo assim, ao tempo que a gente não cobra, isso acaba incentivando e a gente tem um retorno de uma atividade social infinitamente maior do que a gente, na verdade, abre mão. É uma adequação à legislação nacional? É uma adequação a um projeto de lei 116 da Constituição Federal. foi promulgado em fevereiro desse ano e, de qualquer forma, assim, ainda que o município não quisesse, ele teria que isentar. O que é que nós fizemos? Nós apenas regulamentamos qual é a documentação que o templo religioso precisa apresentar junto ao poder público. Ele vai ter, óbvio, apresentar a documentação que diga lá que é um templo. Não dá para simplesmente dizer que é um templo e usar para outra atividade. Isso, o projeto de lei, nós estudamos, ele passou pela Procuradoria do Município e a gente deixou regulamentado qual é a documentação que deve ser apresentada e de quanto em quanto tempo deve ser apresentado. Então, acho que está bem construído aí. A audiência pública com uma boa participação, acho que é bem legal isso aí. O vereador da Rede Sustentabilidade, que também é pastor, Davi André de Almeida, disse que a audiência pública trouxe para os pastores da cidade uma segurança e uma tranquilidade maior. Primeiro, é uma grande alegria da Matestar aqui na TV Serra, comunicando com todos os telespectadores. E, claro, essa audiência pública, ela vem trazer essa publicidade deste projeto 40 e, com certeza, traz para os pastores que têm os seus templos aqui alugados. Hoje nós tivemos aqui uma grande quantidade de pastores, inclusive o presidente do conselho, o CONFAR, que é o Conselho Municipal de Pastores aqui, e traz essa tranquilidade porque a igreja tem um papel fundamental na sociedade e ela consegue acessar, a Damat, o núcleo central da família, que é ali, então, que se faz as construções dos princípios a qual nós acreditamos, a qual nós defendemos. E é importante, sim, não só as igrejas evangélicas, mas todo aquele templo religioso que traz um fim e pode, então, buscar esta isenção de IPTU, que, com certeza, vai ajudar os templos que não têm a sua propriedade, vai ajudar na manutenção, vai ajudar no investimento às famílias, a distribuição de cestas básicas, vai ajudar na remoção daqueles que estão na drogadição e, assim, a gente vai conseguir desempenhar o trabalho na sociedade. Na verdade, são duas questões que tem que pontuá-las. Tem as igrejas que têm a sede própria, essas já estão sendo beneficiadas. O que estava sendo cobrado era o IPTU das igrejas que estavam alugando algum espaço físico para a realização das suas práticas. É nesse caso que entra a questão, né? E também tem toda a documentação. É bem tranquilo para pedir a isenção, né? Sim. Essa, inclusive, é uma pauta que eu defendi quando estava no pleito ainda para chegar à eleição de vereador e eu já trazia isso como uma defesa para que a gente pudesse alcançar. Haja vista, como tu mesmo disseste, as igrejas com templos próprios, a legislação federal já nos alcançava este benefício. Agora, então, este artigo, parágrafo 1º, artigo 156, então, ele nos dá esse benefício de que, então, quem tem o seu templo alugado pode, então, agora também buscar essa isenção. Então, é um projeto que eu fiz o encaminhamento em 2021 ainda para o prefeito municipal, o prefeito Feltrin, e ele retorna a esta casa agora já amparado pela legislação federal e nessa audiência, então, nos credencia para que a gente possa colocar em votação nos próximos dias na Câmara aqui e, com certeza, vamos buscar a aprovação. Os pastores saíram satisfeitos daqui? Saíram felizes, saíram alegres, né? É a primeira vez que o Conselho Municipal de Pastores vem com força, com notoriedade, saíram alegres, porque vão conseguir levar para os seus fiéis esta notícia e, com certeza, vai agradar a toda a nossa comunidade farroupilhense. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto